É o tesouro da favela, é o SP, é o Uria Pra todas as comunidades Tesouro da favela, do barão gigante Nada premeditado, o maluqueiro foi parar em arraial do cabo Trezentas gramas do verde bem destilado Belas mulheres e belos bumbuns tunados Aí eu me amarro, e ação serve meu drink Cura, ressaca, o remédio é ficar louco de uísque Eu tô feliz, mas um dia eu fui muito triste E a gargalhada da CB faz um convite, motel ou suíte Se você quer, cê pode, pega o volante Vou deixar isso aí no toque da pote Vem do estrangeiro pra dar pra quem conta forte Denominados papai do malote, esses caras são fortes Faz snap e eu deixo, gravar minha casa, o meu carro e meu cordão no beijo Sei que é bandido e tá querendo o meu dinheiro Mas na verdade que as patricinha gosta é dos maluqueiros Vem, mas não se apega não, guarda recordação É previsível tu se apega nos vilão Vai, desce até o chão, com o copo na mão Hoje você tá com o tesouro e com o barão Vem, mas não se apega não, guarda recordação É previsível tu se apega nos vilão Vai, desce até o chão, com o copo na mão Hoje você tá com o tesouro e com o tubarão É, hoje você tá com o tesouro e com o tubarão Hoje você tá com o tesouro e com o tubarão Hoje você tá com o tesouro e com o tubarão Tubarão chegando na orinha Ave Maria, tinha que ser hoje orinha Nada previsitado O maluqueiro foi parar em Arreal do Cabo Trezentas gramas do verdinho e bem destilado Belas mulheres e belos bombons tonados Aí eu me amarro Garção serve meu drink Curar e saco, remédio é ficar louco de uís Eu tô feliz, mas um dia eu fui muito triste A gargalhada da CB faz o convite Hotel ou suíte Se você quer, cê pode Pega o volante e vou deixar sem o toque da pós Vendo estrangeiro, poda pra quem conta forte Denominado os papais do malote Esses caras são fortes Faz snap que eu deixo Grava minha casa, meu carro e o meu cordão no peito Sei que é bondido e tá querendo o meu dinheiro Mas na verdade o que as patricinha gosta é dos maluqueiro Vem, mas não se apega não, guarda a recordação É previsível tu se apega nos vilão Vai, desce até o chão, com o copão na mão Hoje você tá com o tesouro e com o tubarão Vem, mas não se apega não, guarda a recordação É previsível tu se apega nos vilão Vai, desce até o chão, com o copo na mão Hoje você tá com o tesouro e com o tubarão Tubarão chegando na orinha Ave Maria, tinha que ser hoje orinha Vem, mas não se apega não, guarda a recordação